A Agência Nacional de Vigilância Sanitária alertou profissionais de saúde e a população sobre lotes falsificados de dois medicamentos, um indicado para esclerose múltipla e outro para diabetes tipo 2. A Anvisa emitiu um alerta para os profissionais de saúde e para a população, informando que as empresas identificaram lotes falsificados dos medicamentos Tisabre e Ozempic. O Tisabre, que tem o princípio ativo natalizumab, é indicado para tratamento de esclerose múltipla. Já o Ozempic, que contém o princípio ativo semaglutida, é utilizado para tratar adultos com diabetes tipo 2. A empresa Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos, responsável pelo remédio Tisabre, comunicou à Anvisa que identificou um lote falsificado do remédio. Esse lote tem o código FF00336, com validade até janeiro de 2026. Para saber se o medicamento é falso ou não, o consumidor deve observar alguns aspectos, como erros de ortografia do endereço da empresa responsável pela importação e distribuição do produto no país, diferença na cor da faixa laranja e azul da embalagem, formatação das letras, ausência da inscrição em braile na embalagem. Em relação ao Ozempic, a Anvisa também foi comunicada pela empresa Novo Nordisk Farmacêutica do Brasil sobre o reconhecimento de um lote falsificado. O registro desse lote é LP6F832, com validade até novembro de 2025. A Anvisa orienta que esses dois medicamentos sejam comprados apenas em farmácias regularizadas, na embalagem completa e com nota fiscal. Caso você identifique o lote falsificado, é importante comunicar imediatamente à Anvisa por meio do sistema da ouvidoria da agência. A gente sabe que medicamento falsificado ou lotes que não estejam em concordância com os requisitos que a vigilância exige pode trazer uma série de complicações para a saúde da pessoa. O principal deles é a ausência do resultado. Então, se a pessoa tem uma doença grave, crônica, debilitante, progressiva e faz uso de uma medicação contínua para controlar essa doença e passa a usar um remédio falsificado que não tem efeito, ele vai ter complicações advindas do descontrole dessa doença, seja ela esclerose múltipla, seja ela o diabetes médio tipo 2 ou qualquer outro tipo de patologia.